Oi Lange, eu estou gravando esse vídeo em nome de todos os alunos do quarto ano, seus alunos e quero dizer que nós todos iremos sentir sua falta, você foi um professor excelente até aqui nós te amamos, nós sempre vamos chamar, sempre vamos ser seus alunos você sempre vai estar guardado aqui no nosso coração, pode ter certeza e que os caminhos do Senhor possam sempre trilhar na sua vida que sua vida seja repleta de bênção do Senhor e que a senhora sempre seja essa pessoa tão boa que você é beijo, todos nós te amamos